Primeiro nós temos que achar aqui essa parte, galera, na lateral esquerda aqui de short, clicar nele, né? E aí, galera, nós temos aqui a parte do short, vídeos curtos, pra você baixar, né? No PC é muito simples, você tem que seguir primeiro o passo a passo. Se você prestar atenção aqui, galera, mesmo clicando com o botão direito em cima aqui do vídeo, ó, duas vezes, né? Aparece uma aba aqui, ó, onde você só tem salvar frame do vídeo. Isso aqui seria somente a thumbnail, não é o que vocês querem, né? Vou colocar aqui, ó, salvar, e aí consegue salvar o frame do vídeo. Não é isso, você quer salvar o vídeo, né? Curto, esse vídeo chamado short do YouTube. E não tem opção aqui, por enquanto, galera, somente, ó, uma técnica que eu desenvolvi aqui, que você vai clicar em salvar na playlist. Qual playlist? Você agora vai ter que digitar aqui, ó, criar nova playlist. E você vai botar aqui, ó, short, short, baixar, pronto. Deixa em privado, pra ninguém tá vendo, né? Aqui que você altera, ó, deixa em particular mesmo e aperta criar. Pronto, galera, agora vamos aqui baixar outros vídeos, né? Porque baixar só não tem graça. Nós vamos descer, se você achar outro vídeo interessante, como esse aqui, ó, vamos novamente clicar aqui no maisinho, salvar na playlist, na mesma, cadê shorts, baixar. Aqui embaixo já mostra que foi adicionado, né? A playlist, né? Então você pode desmarcar. Só depois disso aqui, vamos passar pro passo, né, de configuração e o download desses vídeos curtos do YouTube pelo PC. Pronto, chegou aqui, o que é que você vai fazer agora? Vamos na parte superior direita, né, no íconezinho do seu, da sua foto lá, e você vai clicar em YouTube Studio. Pra quê? Pra você ir pra dentro do YouTube Studio. Dentro do YouTube Studio, você vai clicar aqui em conteúdo, presta atenção, em conteúdo vai em playlists, galera. Aqui você vai ter aqui a playlist que você acabou de baixar, só assim você vai conseguir baixar esses vídeos, ó. Depois de estar aqui na playlist, vamos clicar nos três pontinhos, né? Editar no YouTube, e aqui tá o pulo do gato, ó. Você vai clicar nesse botão aqui de download, e repare aqui embaixo, ó, que tá fazendo um download, ó. Pronto, fiz o download do vídeos curtos, né, do YouTube. Temos aqui dois vídeos, fez o download, e você pode estar encontrando esses vídeos aqui, galera, ó, do lado mesmo, em downloads. Antes disso, né, esqueci de falar, configuração aqui, ó, do download, você altera para Full HD, é pra baixar com mais qualidade, eu esqueci disso. E você também aqui embaixo pode excluir o downloads, ou desativar isso aqui também, pra não ficar fazendo download toda hora, pra não encher a memória aí, né, do seu YouTube. Voltando aqui, galera, ó, esse vídeo aqui foi baixado, tá na parte de download, ó, e eu posso assistir ele aqui, ó, a hora que eu quiser, mesmo estando sem internet, por quê? Porque só com o YouTube Premium aqui, galera, ó, eu sou assinante do YouTube Premium, tá vendo aqui? Deixa eu clicar aqui pra você ver, ó. O YouTube Premium tem essas vantagens, né, de você ouvir música, sem propaganda, assistir vídeos sem internet, depois de baixado. Você pode também assistir vídeos com a tela desligada, e para você assinar, é muito simples, qualquer vídeo que você entrar no YouTube, clica aqui no botão de baixar, vai aparecer pra vocês aí, galera, ó, se você clicar aqui no botão de baixar, vai aparecer pra vocês a opção, né, de fazer um teste durante 30 dias, ou você paga a assinatura, faz como eu, e tem várias vantagens. Espero ter ajudado, deixa o like, se inscreve no canal pra fortalecer DPC Torias, pai.